Família pede justiça por jovem morto em acidente em Senador Canedo. O motorista do carro não parou em um cruzamento e atropelou o jovem que vinha de moto. Meu amigo Marcelo Vidal na tela. As imagens mostram o momento exato do acidente. Repare quando o carro atravessa a rua e acerta em cheio a moto. Neste outro vídeo dá pra ver quando uma mulher se assusta e corre em direção à vítima. E o Vânia saía de casa na hora do acidente e presenciou tudo. Na hora que eu vi o barulho eu já corri já pra tentar ajudar, né? Ele ficou paradinho, aí de repente ele começou a se mover. Em outra imagem o motorista aparece caminhando em direção à vítima. Quando percebe que o motociclista estava desacordado, o homem volta pro carro e vai embora, sem prestar socorro. E a gente falou pra ele, eu e um outro rapaz que estava perto, falou pra ele não correr, né? Que é pra ele dar o socorro, esperar, né? Só que infelizmente ele entrou dentro do carro e foi embora. A batida foi no dia 15 de janeiro. Daniel Ferreira de Souza, de 28 anos, voltava de moto da casa da irmã. O acidente aconteceu neste cruzamento. Rua Ney Fernandes com Rua L no bairro Alvorada, em Senador Canedo. O motorista do carro vinha nesse sentido. E observe que aqui existe uma sinalização de pare. Só que ele não parou. Daniel vinha de moto por este lado. Foi atingido em cheio. A vítima caiu aqui, desacordada. A Isadora é irmã do Daniel. E ainda muito abalada com tudo que aconteceu, com a perda. Esse jovem, né? Que havia acabado de completar 28 anos. Ele, inclusive, estava com passagens compradas para Portugal. Iria se mudar do país. Sim, exatamente. 12 de fevereiro ele estava com a passagem marcada, já para ir embora para Portugal. E aconteceu esse acidente, essa fatalidade, né? Assim, a gente vê como uma fatalidade e também um erro do condutor do carro. Porque existe a sinalização, que é bem clara. E ele, infelizmente, não parou. Daniel foi socorrido e levado com vida para o hospital. Ele ficou internado na UTI do Hugo, em Goiânia, por três dias, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi no sábado, né? O acidente aconteceu aqui, 7h44 da noite. A gente ficou sabendo, já era 10 horas, porque a gente estava ligando o celular dele, ninguém tinha informação de nada. Quando a gente ficou sabendo, ele já estava lá no Hugo. Ele ficou internado até na terça-feira. Na terça-feira, a gente soube a notícia que ele havia falecido, né? A Polícia Civil de Senador Canedo está investigando o caso. O delegado preferiu não gravar a entrevista, mas disse que o motorista do carro esteve na delegacia. Só que ainda não foi ouvido. O condutor do carro nem sequer nos procurou para dar algum respaldo, né? Ele fugiu do local do acidente. As imagens são claras. E ele foi na delegacia na segunda-feira. O acidente aconteceu no sábado, então, praticamente dois dias depois, ele apareceu na delegacia. A gente só quer justiça pelo meu irmão. A gente só quer justiça pelo meu irmão. A gente só quer justiça pelo meu irmão.